Estou indo ali gente, ao consultório, com o médico, fazer um procedimento, consultar né? E quero convidar vocês para ir comigo. Vamos lá, nessa BR, nessa pista linda. Gostando aqui um pouquinho de Brasília para vocês. Bom dia, bom dia povo lindo de Cristo. Hoje eu vou aqui apresentar para vocês um pouquinho da cidade satélite de Brasília. Brasília, aqui nós estamos em Águas Claras. Estamos aqui em um edifício ao qual nós vamos no médico. Essa aqui é a minha filha. Oi pessoal. Vamos fazer um procedimento médico. Estamos aqui aguardando o médico chegar. Chegamos cedo né? Muito cedo. Chegamos cedo por causa do estacionamento né gente? Quem anda no trânsito sabe como é que é. Nós dependemos do estacionamento vago e tal e para não encontrar tanto engarrafamento. E aproveitando o momento né? Estamos aqui ó. Dalminha na cidade né? Apresentando aqui um pouquinho da cidade satélite para vocês. E no decorrer aqui do procedimento nós vamos ficar aqui e vamos estar compartilhando mais alguma coisa para vocês. Tá bom gente? Espero que vocês gostem. E desde já ó deixa o like. Deixa o like. Se possível for compartilhe também. Tá certo? Essa pista aqui gente é a pista de EPTG que dá acesso ao Guarata, Aguatinga, Ceilândia e por aí em diante. Muito movimentada né? Uma hora dessas são exatamente 7h46. Mas até que tá tranquila né? Devido ao horário, graças a Deus tá de bom tamanho. E aqui nós estamos também gente, é em frente do shopping. Do shopping de águas claras. Aguardando o consultório abrir né? Oito horas pra nós irmos pra lá. E aqui nós já estamos no prédio, onde vamos até o escritório, pra darmos ao procedimento do atendimento médico. Aproveitando né? Mostrando aqui pra vocês. E vamos lá comigo. Com o sudor do Tomásio Jorge. Olha gente o quanto é bonito. Muito chique aqui. Dentista. Olha aqui em cima, que visão linda que fica aqui ó. Como é linda essa visão. Olha lá a pista que eu mostrei pra vocês. Linda né? Não tem previsão de chuva. Isso é ótimo, isso é bacana pra nós retornarmos pra casa. Porque chovendo é ruim né? Não é muito bom não. Mas amém por tudo. Cidade do Guará, Taguatinga, tudo aqui por perto. Taguatinga, Celândia, Guará. EPTG. Essa pista aqui que dá acesso diretamente para Taguatinga, Guará. Santa Maria, olha lá o helicóptero gente. Tá dando pra ver? Passou! Linda essa planta né? Muito linda essa planta. Pede grande. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E até a próxima e na medida do possível nós vamos estar aqui acompanhando a recuperação dela, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau gente. Oi pessoal, voltei aqui pra mostrar como tá sendo a minha recuperação. Como vocês podem ver, não tem nenhum roxinho, não tem nenhum vasinho quebrado, é bem tranquilo. Aqui está o curativo, ele tem que pegar toda essa parte aqui pra poder pressionar. Aqui estão os pontos onde eu vou tirar na sexta-feira. E a recuperação tá sendo bem tranquila. O nome do procedimento vocês já sabem, a rinoplastia estruturada. Aqui não vai dar pra ver muito bem, mas minha mãe vai postar uma foto pra vocês do perfil como que ficou após a cirurgia. E depois da sexta-feira, assim que a gente retirar todos os curativos, eu mostro o resultado. Lembrando que o resultado ele vem mesmo depois de um mês e pra finalizar é após seis meses, que aí vai desinchando, que eu ainda tô muito inchada. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.